Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo aí a história do game Firefly 4. Bom galera, em Firefly 4 o protagonista é AJ. Ele volta aí pra Kirat, na tua terra de origem, para espalhar a cinza da sua falecida mãe. Quando ele chega lá, ele já fica envolvido aí numa guerra civil entre os rebeldes e um regime aí de um titulado rei. Os rebeldes aí são conhecidos mais como Caminho Dourado. Então daí você tem a opção de escolher o lado que você quer ficar, resultando aí em diferentes finais. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história bem resumida aí do jogo. Então não esquece do like favorito, um abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri